Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Vereadores recepcionaram o deputado federal Vinícius Poit do Partido Novo, que é pré-candidato a governador do estado. Prefeitura inaugura areninha esportiva nesta quarta-feira em atendimento à indicação de vereador. Espaço irá homenagear empresário e ex-secretário de esportes Brasílio Estrela Ruivo. Tupan cediou a última etapa do Campeonato Nacional dos Criadores de Pássaros com a presença de criadores de todo o país. O IBGE abre processo seletivo com 70 vagas para Tupan para atuar durante o Censo 2022. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. No sábado, dia 18 de dezembro, os vereadores Eduardo Chigueiro, presidente da Câmara, e Paulo Henrique Andrade recepcionaram o deputado federal Vinícius Poit do Partido Novo, que é pré-candidato a governador do estado. Confiram na reportagem de Gabriel Sato com imagens de Dernival Manfio. O deputado federal e pré-candidato a governador do estado de São Paulo, Vinícius Poit, do Partido Novo, esteve na Santa Casa de Misericórdia de Tupan no último sábado. Embora tenha nascido em São Bernardo do Campo, Poit conhece bem a região do centro-oeste paulista, já que seu pai é natural de Oswaldo Cruz, município que está a 50 quilômetros de Tupan. Em sua vinda, o deputado agradeceu a todo o apoio que recebe nesta região, que ele guarda com muito carinho no coração. É uma vinda para agradecer e para sempre trazer ajuda, oferecer ajuda. Os políticos tradicionais, às vezes, vêm visitar para cobrar alguma coisa, mas eu não estou fazendo nada além da minha obrigação, que é ir para Brasília como deputado federal e buscar os recursos da população de Tupan de volta. e trazer para a saúde, trazer para a segurança. Aqui a gente fez projetos em saúde e educação, seja aqui na Santa Casa, seja com veículos, mas não é algo meu, é algo do povo. Eu estou a serviço da população para ir lá buscar e trazer de volta. Então, hoje é para agradecer, para verificar a aplicação desses recursos, e prezar por tudo que a gente fala no nosso mandato, que é o mandato mais transparente da história do Congresso Nacional. O presidente da Câmara Municipal, Eduardo Chigueiro, e o vereador Paulo Henrique Andrade, estiveram na Santa Casa para prestigiar a vinda do deputado. Os dois parlamentares destacaram o compromisso que Poit possui com a região e agradeceram a todo o empenho que o político possui para contribuir com o desenvolvimento do Estado paulista. É importante a gente estarmos apoiando os deputados que realmente têm um compromisso no nosso município de Tupan, e principalmente com a nossa Santa Casa de Tupan, que é o único hospital SUS do nosso município, e que atende toda a nossa região. Nós estamos aqui para prestigiar e apoiar o trabalho do Vinícius Poit, que vem através do nosso vereador Paulo Henrique, fazendo um excelente trabalho na nossa cidade. A gente agradece a visita do Poit, uma pessoa que acredita na cidade, acredita nos projetos, sempre está disposta aqui da região, uma pessoa que tem propósito e lidera pelo exemplo. Nós sabemos que essa busca por emendas, essa busca por espaço não é fácil, e o Vinícius Poit sempre esteve disposto a ajudar o Estado de São Paulo, a ajudar o município com projetos bons, com emendas inteligentes, tanto para a Santa Casa quanto para o nosso município. Na bancada paulista, que foi o líder por dois anos, no somatório de emendas e de dinheiro enviado, quase 3 milhões de reais. Isso com 367 votos. Não está preocupado em voto, está preocupado em benefício, em devolver o dinheiro do contribuinte para fazer o Estado cada vez melhor. E agora, com esse sonho de ser pré-governador, pré-candidato a governo do Estado, uma pessoa que tem sola de sapato, exemplo para fazer a coisa acontecer, e nós precisamos realmente de pessoas que estejam lá para ajudar o nosso município, para ajudar o nosso Estado, não para cobrar apoio, mas sim para transformar o Estado de São Paulo novamente no exemplo que tem que ser. Como é em Minas, com o Romeu Zema, que veio fazendo um trabalho excelente, e agora, com o Poit, tenho certeza que nós vamos ter um candidato que vai fazer isso acontecer e levar o nosso Estado de São Paulo novamente para puxar a fila do nosso Brasil. Mesmo com apenas 35 anos, Poit já possui trabalho e experiência política para novos desafios. O próximo passo é chegar ao cargo de governador do Estado de São Paulo. Hoje estou como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. A nossa vontade é que São Paulo tenha um novo governador. É que São Paulo tenha um governador que não usa fundo partidário, que é o fundão aí que aprovaram. É que São Paulo tenha um governador que se preocupe em governar São Paulo, não se preocupe com outra eleição, ou se preocupe em ficar conflitando com o presidente da República. Esse é o nosso projeto. A gente já não tem mais zero, já tem 3% nas pesquisas, e a gente vai para cima para ganhar essa eleição. É uma jovem liderança do nosso Estado. Ele esteve aqui na TV Câmara algumas vezes, tem sua família ligada à região de Oswaldo Cruz, tem uma ligação com os municípios, conhece a realidade dessa região, está se lançando. São novas lideranças que surgem, vai participar, ainda não é um nome conhecido em todo o Estado, mas está realizando um trabalho. O Partido Novo também surgiu pela fusão de vários outros partidos, e a partir daí eles começam esse trabalho de buscar visibilidade e também trazer uma mensagem diferenciada. Prefeitura inaugura Areninha Esportiva nesta quarta-feira, em atendimento à indicação apresentada pelo vereador Alexandre Escombate. O espaço irá homenagear o empresário e ex-secretário de Esportes, Brasílio Estrela Ruivo. A Prefeitura de Tupã inaugura nesta quarta-feira, às 8 horas, o Complexo Esportivo Areninha, instalado na Praça da Antiga Unidade de Saúde da Vila Barca, ao lado da Praça dos 500 Anos. A solenidade prestará homenagem ao ex-secretário municipal de esportes e empresário Brasílio Estrela Ruivo, dando seu nome ao espaço. O novo complexo é um projeto com apoio do Governo do Estado para a criação de novos espaços esportivos e foi construído em atendimento à indicação apresentada pelo vereador Alexandre Escombate, em parceria com o deputado estadual Ricardo Madalena. A homenagem que será feita durante a solenidade com o nome de Brasília Estrela Ruivo é também resultado de uma indicação parlamentar número 461-2021 dos vereadores Alexandre Escombate e Israel Veloso. O projeto da Areninha foi executado por uma empresa contratada pelo Estado. É moderno e possui um campo de futebol society com gramado sintético, quadra de basquete 3x3, arquibancadas e iluminação de LED. A Areninha que vai ser inaugurada nesta quarta-feira faz uma homenagem justa ao Brasílio, que é um ex-secretário de esportes, um empresário da nossa cidade, tem seu nome ligado à prática esportiva. Esse espaço que vai ser entregue é uma nova modalidade que o Governo do Estado está criando. Para quem não sabe, essa Areninha foi instalada nesse local. Se daqui a dois, três anos a Prefeitura não tiver movimento ali e quiser levar para outro lugar, é possível. A empresa volta, desmonta aquele espaço, é sintético, com encaixes, e leva para outro local da cidade e começa a funcionar novamente. Então, é uma nova mentalidade de trabalho, só que também, se a população gostar, dificilmente alguém vai tirar daquele local o espaço. Veio por meio da indicação do vereador Alexandre Escombate, com o deputado Madalena, e o nome e homenagem ao Brasília Estrela Ruivo, também a indicação do vereador Escombate, em parceria com o vereador Israel Veloso, o vereador Tutu. E depois do intervalo, Tupã sediou a última etapa do Campeonato Nacional dos Criadores de Pássaros, com a presença de criadores de todo o país. E o IBGE abre processo seletivo com 70 vagas para Tupã, para atuar já durante o Censo 2022. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto